A ansiedade é burra, mas muito, muito burra, porque, sobretudo, ela é a pior inimiga da fé na sutileza da sua expressão. Porque, na realidade, o que é ansiedade se não medo? Medo sutil. É um medo que se disfarça de insegurança, ou é um medo disfarçado de previdência? É um medo disfarçado de bom senso preventivo? É um medo tomado de angústias responsáveis por si e pelos outros? O que é ansiedade? Ansiedade é neurose. Neurose profunda, sutil, desgraçadamente dissimulada, insidiosa na alma, com o poder de se psicotizar e se psicosomatizar na existência da gente. E mais, a ansiedade também é burra, porque ela destrói relacionamentos. Uma pessoa ansiosa vai ficar distraída. Distraída da mulher, distraída dos filhos, distraída de tudo. Não dá para se concentrar em relacionamentos quando você está tomado de ansiedade. A ansiedade só se relaciona com o que não existe, com a neurose de um futuro que não chegou. E enquanto isso, os vínculos do presente não acontecem. Acontecem apenas com você olhando para a pessoa sem enxergá-la, virando-lhe o ouvido sem escutá-la, presente, sem que ela sinta a realidade da sua atenção. Porque a ansiedade é ladra de todas as atenções do amor de hoje, dos cuidados de agora.